Prometi pra mim mesmo, não vou me apegar Mas teu jeito, teu beijo, não deixa eu cumprir Eu não faço ideia onde isso vai dar Mas não importa, nem importa Quero errar na cara Ih, ó, sapeca Saiu na sua cara, a gente só vai, papai Você que escolhe, você que começa, é bate-vota, tá? Bota a cara aí Deu cara, foi? Deu cara, deu cara Vai, Alfa, pode ir, com Deus Vai que vai, menino Alfa Versus M. Charles Eu quero ver sangue nessa bodega Porque o cheirinho de revanche tá que tá, velho Vai que vai Engraçado, M. Charles Falaram ainda que era revanche Você só é um MC, eu não acho isso tão importante E você vai falar o quê? Que no Nacional você foi o vencedor Muita coisa que ganhar a Copa no banco E falar que é o melhor jogador Ó, tá vendo o Fris ali que tá estúpido Tudo que eu fico rimando com seu argumento também é no púlpito Não adianta ficar achando que Charles aqui já tá vacilando Porque você não conseguiu ganhar de mim Na verdade eu pedi foi pro seu público Ok Ei, 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 ei Você quer falar até que não dá vacilo Por isso que você é repolho Relaxa que você dá vacilo É por isso que eu vou furar olhos É por isso que eu vou rimando Você não entende por isso que eu fui improvisar Então tenta furar olhos pra ver se a sua bateria vai queimar Ah, por isso que eu tô improvisando Você disse que vai curar olhos Então acho que o olhinho vai sair observando Toda batalha que eu tô tentando Tá vendo que agora tem o vídeo encaixando Então você também não tá vencendo Tô vendo que tá longe de tá ganhando Ei, é porque Alfa vai fazer improvisação E quando Alfa faz rima Você vai ver o olhinho com o raquim da visão Olha como até faço Sabe que agora mano eu vou matando Tô fazendo o impossível E com você nada você tá rimando Ah meu Deus, eu vou ver a visão Por isso agora tu ficou sussurro Mais MC que faz cosplay De Teixeira com o terceiro olho no cu Vai se fuder, vai se fuder Olha que o rap também é poder Por isso quando eu fico te escutando Nada a ver Acabou? Mais uma, mais uma Ei, ei Sabe que agora mano mano Esse daqui que é o instante E você que era o Curini Porque você era a Jéssica Você ficou careca Porque você traiu o traficante Sabe que agora mano mano Essa aqui é muita fé E você ainda quer gastar Porque você ainda quer pagar de mulher Não, não vou pagar de mulher Tô preocupado, ei Em falar em mulher Menor, respeito o cunhado Ixi, acho que esse cara Essa talha é de rima Sei que você é Alfa Mas eu fiquei careca Porque tinha quem ficava em cima Uuuh Uuuh Oh my god Eu não consigo rimar Sem botar a putaria no meio Oh my god Ele tá danado Tô louco, pô Chamou o cara de cunhado E aí Alfa? Você tá ligado né Bicharles? Incrível Que o Alfa Tem um irmão gêmeo né Ele tem? É o Alfa Ai gente Eu não disse que eu era Charles Alfa se fuder velho Ele tem um irmão gêmeo Alfa É sério O Alfa tem um irmão gêmeo rima bem pra caramba também velho Deixa dela Fica chamando o zão de cunhada aí Viu M Charles Ah gente Eu acertei na isca Eu sou Charlene hoje Esqueceu M Charles 1x0 Certo mano Terminou Começa Vai que vai moleque Que que tá do seu lado aí M Charles Ah gata Você tem coragem de falar que tá tipo Charlene do lado dela hein Vai levar dedal né Chama papai Segundo round na casa Ei 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 Alfa Ô Alfa Pera 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 E eu falei do seu irmão Por isso que eu mando papo Tu lembra que também no primeiro Tu era meu cunhado e se um homem É Charlene Tá vendo eu não sou freguês É porque na cama só sobe com ômega 3 Ei 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 Na verdade essa aqui é a instrumental Só falou que era Charlene pra não assumir que tu era homossexual Cê sabe que agora mano o rap que isso é otário Vai logo hein M Charles Melhor tu sair do armário Ei Ó Tudo bem Devia me chamar de pai O rap que eu vou além Se eu sair do armário só não digo com quem Mas nada não Rap aqui vai ter uma confusão E certeza vai perder E é com outra votação Ei Cê sabe que é improvisada Cê não sai do armário Cê não guarda roupa Pois só guarda decorada E é por isso que agora cê Sabe que de rima agora é o sol Ah Como assim no caminho Charlene agora no Free Charles vai te matar É sozinho Eu guardo uma decorada Eu tenho um pergaminho E você guarda com a Xuxa STV Globinho Legal Por isso que agora cê tomba Existe o M Charles 2 Porque falou de pergaminho Você roubou o pergaminho Do clone das sombras É por isso que agora mano eu vou rimando Sabe que é truque Você vai ser traído Porque existe Mizuki Pode crer Pode crer Pega-me 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 Eu tô na linha Eita Alfa O que é que você tá usando Na boquinha Na boquinha Na boquinha Ó É na garrafinha Um menino que na vida Nunca viu uma calcinha Cala tua boca nessa rinha E você que na verdade Sinta na boca da garrafa Porque você é loirinha É por isso que agora rima E você empurra Vai então sinta na boca da garrafa Como uma garota viva Eita meu Deus Respeita Tá rimando Mal que mim Que cacete Calmou Calmou Meus amigos Vamos pra votação O chat tá delirando De dar risada aqui Cês não prestam O pessoal falou Que tem até autotune ligado Aí O pessoal tá zoando O Alfa Estava falando com a mamãe Acabou de doar um real Eu não vou anunciar Esse Alfa Esse cara tá me zoando Eu não vou anunciar esse não Bob e o vibrator Duas quatro e vinte É o bravo É o bravo Quem ganhou o segundo round Com oitenta e cinco por cento Dos votos M. Charles Próxima fase Certo? Mentira É nóis Alfa Falando Beijinho É dói Comitir pra mim mesmo Não vou me apegar Mas teu jeito Teu beijo Não deixa eu cumprir Eu não faço Ideia onde isso vai dar Mas não importa Nem importa E só Eu não faço Eu não faço Eu não faço